Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Evitar agressões, roubos e até estupros. É um trabalho difícil de ser feito em qualquer bairro bem iluminado. Imagine então, quando os moradores são obrigados a andar por ruas e avenidas sem uma única lâmpada. Em Varzé Grande, é isso que vem acontecendo. Andar por algumas ruas do bairro Capela do Pissarrão, um dos mais antigos de Varzé Grande, só mesmo durante o dia. Porque depois das 18 horas, é um breu só. Quando há postes de iluminação completos na rua, a lâmpada está queimada. Andréa, por exemplo, deixa de fazer várias atividades por conta do perigo. Não tem como, eu não estou nem estudando, porque aqui é muito escuro. Para ir na escola é longe, fica escuro, a noite é perigoso para passar por aqui. A gente passa por aqui, às vezes tem uns meninos aqui de bicicleta, drogados, a gente fica com medo de passar por aqui, muito perigoso. E ela não foi a única. Pessoas usam entorpecente aí embaixo, a gente fica preocupado. Às vezes a gente sai, minha esposa estuda, às vezes eu tenho que buscar ela lá, ou ela tem que ir sozinha, a gente tem que ficar preocupada também, quem sabe o tipo de pessoa que está aí embaixo. Dona Leonida está revoltada com a situação, porque além da conta da luz, que chega todo mês, ela paga também taxa de iluminação pública. Eu vou lá exigir todo o dinheiro que eu já paguei de iluminação pública, sem eu ter na porta da minha casa. O presidente do bairro alega que há dois anos, pede para que a prefeitura zele pela iluminação no lugar. Contudo, o máximo que os moradores conseguiram foi a troca de algumas lâmpadas e a implantação de dez postes. Mas todos assim, incompletos. Eu prometo que venho arrumar, prometo. Nunca falou, não vou fazer, nós vamos arrumar, mas nunca chega, nunca chega. Vou lá de novo, vou lá, vou lá, desrola e fica nesse mesmo. E essa comunidade não é a única a ter problemas. Outros 23 representantes de bairros da cidade industrial reclamam da má qualidade do serviço. Tanto que o Ministério Público Estadual já notificou a prefeitura. O promotor recomenda que a administração municipal não renove o contrato com a empresa responsável pelo serviço. Isso porque, de acordo com o promotor, o município gasta cerca de 150 mil reais por mês para a manutenção da iluminação pública. Mas ainda, segundo ele, apesar de todo esse dinheiro, o serviço não é realizado com qualidade. E além disso, recomendamos também para que a prefeitura disponibilize ao cidadão, por meio de seu portal, na internet, informações justamente sobre esse local onde os materiais foram trocados e onde os reparos foram feitos. Possibilitando, então, o controle social por parte de todos aqueles. Devido ao feriado, nossa produção não conseguiu falar com ninguém da Prefeitura de Várzea Grande sobre esse caso. No entanto, ao fazermos uma busca pelo site da cidade, não encontramos a prestação de contas sugerida pelo Ministério Público Estadual. Várzea Grande sobre esse tipo de contas sugerida pelo Ministério Público Estadual. Agora, o trabalho da Prefeitura, a breve-não de contas sugerida pelo Ministério Público Estadual. A breve-não de contas sugerida pelo Ministério Público Estadual. Obrigado.